Boa tarde, Ronald. O valor de reajuste dos planos de saúde estabelecido pela ANS é de 9,63% para planos individuais e familiares. Lembrando que esse reajuste vai estar valendo de maio desse ano até o ano que vem, abril de 2024. A ANS tem orientado os consumidores a checar os boletos bancários para ver se o valor cobrado é realmente o valor que corresponde a esse reajuste. Lembrando que esse reajuste está sendo feito de acordo com o mês de aniversário do contrato ou seja, o mês que o contrato foi firmado para os meses de maio, junho e julho será cobrado um valor retroativo em cima desses meses. A justificativa da ANS para esse aumento, esse reajuste no valor de plano de saúde é o fim da pandemia e logo a volta de procedimentos e de consultas com mais intensidade após o fim da pandemia do coronavírus. É com você, Ronald.